Eu tenho problema de depressão há 36 anos, aí eu comecei a me tratar com clínico, comecei a me tratar com médicos errados, gente que estava desatualizada. Eles começaram a me tratar com outros medicamentos, medicamento mais moderno, medicamento mais, não é só mais faixa preta, uma vez era só faixa preta. O atendimento melhor é impossível, em todos os aspectos, é sentimental, humano, porque depressão é uma doença muito delicada e muito sensível, porque mexe com o sentimento, mexe com o eu da pessoa durante toda a vida. Eu saio daqui, quando eu tenho a minha consulta mês a mês, eu saio daqui muito melhor como eu entrei. Então, para mim, é uma injeção na vida, é uma coisa bem importante para mim.